E aí velho, papo reto, vou quitar aí, papo reto, quitei, velho, quitei, quitei, complexo, tá tiga. Quita geral aí meus amigos, vambora. Vai pra favela aqui ó, se alguém der tiro e não, ela vai quitar aqui na frente de todo mundo. Pode quitar, foda-se. O gago roxão onde eu tava, quitei na hora, esse aqui não quitou não, esse aqui tomou saco, mano. Doi, deriva, boi, foi, doi, 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 doi.